Muito bem, estamos de volta com mais informações aqui no blog da cidade, mas antes se inscreva aqui no nosso canal. E o suspeito de tirar a vida da fisioterapeuta Larissa Araújo, na segunda-feira, dia 25, Jefferson Erivaldo da Silva Nascimento, agiu sozinho. Inicialmente ele alegou ter sido contratado por um ex-namorado da vítima. No entanto, o delegado encarregado do caso, Caio Martínez, descartou a participação de outra pessoa e afirmou que o pintor invadiu a residência da vítima com a intenção de roubar. Mas a ação terminou com o estu e o trágico fim da fisioterapeuta. Durante a fuga com o corpo, o veículo capotou e o cadáver foi lançado na rodovia de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. O acidente, com o corpo inerte ao chão, enrolado em lençóis, chamou a atenção de populares e, em seguida, o suspeito foi capturado pela polícia militar. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade.